Em uma grande vitória do governo Lula na última semana, a reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados. E a reforma vai unificar cinco tributos que são pagos em um único imposto. Além disso, também está prevista a criação de uma cesta básica nacional de alimentos com alíquota zero e a redução de tributos nos medicamentos. Acompanhe na reportagem de Gihana Rodrigues. Graças à reforma tributária, o preço da cesta básica deve cair, porque alguns alimentos terão alíquota zero. Mas para isso acontecer, uma lei complementar que define uma lista nacional de quais serão os produtos contemplados ainda terá que ser aprovada. Esse e outros avanços estão previstos na reforma tributária aprovada na Câmara. Um elemento muito importante nesse contexto em que 33 milhões de pessoas se encontram em situação de fome no Brasil. Também avanços, por exemplo, na previsão da criação de um imposto seletivo para aumentar a taxação sobre produtos que causem impactos negativos, tanto na saúde quanto no meio ambiente e medidas, por exemplo, como a previsão da progressividade do imposto sobre herança, da atualização da base de cálculo do imposto territorial urbano, o IPTU. Com a reforma, tributos como ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS serão unificados no Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA, que será dividido em dois, um federal e outro para estados e municípios. Essa desburocratização simplifica a vida das empresas. Então, hoje, por exemplo, São Paulo é muito beneficiado porque ele é um grande produtor e porque o tributo é na origem onde a mercadoria é produzida e agora você vai tributar no destino. Então, isso vai ter um efeito importante sobre os estados e municípios porque os municípios mais pobres vão passar a ter uma receita maior. O texto aprovado dá um prazo de 180 dias para o Executivo enviar ao Congresso Nacional uma proposta de reforma sobre o imposto de renda. A expectativa é que com a aprovação da reforma tributária sobre o consumo, o governo Lula retome o debate sobre a tributação de renda e patrimônio. 50% de tudo que é arrecadado vem do consumo, tá certo? Então, quem consome um quilo de arroz, seja pobre ou rico, vai pagar 20, 30, 40% de tributo, tá certo? E esse tributo pesa mais, proporcionalmente mais, na renda de quem é pobre, de quem é rico. Alguns pontos da reforma precisam ser melhorados, como as brechas que possibilitam incentivo tributário a agrotóxicos e alimentos ultraprocessados. Por isso, entidades da sociedade civil que lutam por uma reforma tributária solidária, saudável e sustentável, seguem acompanhando o texto que segue agora para o Senado. O debate a respeito da reforma tributária que combata a desigualdade, ele também tem que ser uma reforma que proporcione saúde, que não incentive o consumo de produtos que fazem mal e danosa à saúde, e também que incentive uma visão de economia verde, de sustentabilidade.